Logo as mil camisas direto de São Bernardo ABC acompanhando o Palestra São Bernardo contra o Nacional paulistano uma fria noite de sexta-feira ainda o placar 0x0 aqui no Baetão falta pro Nacional, vamos ver se sai alguma coisa ali tira a zaga local apoia o time da sua cidade